É o neguinho na voz, e na batida é o dezinho, hein A danadinha dançando e eu aqui castelando Com esse talento todo imaginei ela sentando Enfinando o cachorro pedindo pra eu bater Acho que tô endoidando esse mundo tem meu poder Então senta no papai pra ver o que acontece Faz esse aquecimento, vai beber me obedece Abre as pernas e se concentra batendo popô no chão Se hipine me acerta com essa bunda de canhão Então abre as pernas e se concentra batendo popô no chão Se hipine me acerta com essa bunda de canhão É o neguinho na voz A danadinha dançando e eu aqui castelando Com esse talento todo imaginei ela sentando Enfinando o cachorro pedindo pra eu bater Acho que tô endoidando esse mundo tem meu poder Então senta no papai pra ver o que acontece Faz esse aquecimento, vai beber me obedece Abre as pernas e se concentra batendo popô no chão Abre as pernas e se concentra batendo popô no chão Se hipine me acerta com essa bunda de canhão Se hipine me acerta com essa bunda de canhão